Passo Fundo é de sorte! Lotérica Facilite, no bairro São José, em Passo Fundo, trouxe mais um ganhador de rodada especial, R$ 3.000. Seu Carlos Rogério, nosso ganhador, R$ 3.000. Qual é a emoção de ganhar esse dinheiro no Trilegal Che? Felicidade, alegria, né? Pagar as contas. É, pagar as contas e mais nada. Ah, eu digo, o povo vem comprar o Trilegal, que é verdade, ganha mesmo. Trilegal Che! Uhul!